O governador Ronaldo Caiado apresentou nesta segunda-feira o novo modelo da frota do eixo Ayanguera. O novo ônibus possui uma autonomia de 250 quilômetros, tem ar-condicionado e até carregadores para celular. As pessoas vão transitar num ônibus 100% climatizado, onde ali o ar que a pessoa respira também é ionizado, é tratado, e as pessoas terão todo o conforto no deslocamento. Cada ônibus deixa de emitir 110 toneladas de CO2 por ano. A expectativa é de que ainda esse semestre, mais de 100 comecem a circular por toda a extensão do eixo Ayanguera. Será que seria justo nós continuarmos com ônibus, onde cada ônibus lança 110 toneladas por ano de CO2? Ou nós testarmos também aquilo que o mundo todo hoje está lutando, que são ônibus deste padrão? Agora, saber que Goiás será o primeiro no Brasil, onde tem apenas na América Latina, no Chile, na Colômbia, e nós daremos o primeiro passo. Pela primeira vez, o governo efetivamente está enfrentando um problema que já dura décadas, problema esse de má qualidade, de ônibus antigos, e, de uma forma geral, uma má governança nesse sistema. Então, vamos lá.